Pois é, Léo, e acontece amanhã esse aulão e será no Centro de Cultura e Eventos. É basicamente algumas informações para condutores de ciclomotores. A respeito desse assunto eu vou estar falando agora com o Superintendente de Trânsito, Lucimar Cardoso. É, Superintendente, o porquê desse aulão, porquê dessa iniciativa? Nós estamos assistindo aí e as pessoas também percebendo que parece que é um embrólio, uma bagunça danada em relação a esse negócio da ACC, que é a chamada Cinquentinha. Hora precisa, uma data para que ele tem que apresentar, depois estica o trem lá para frente, agora foi lá para 3 de novembro. Mas enquanto isso, nós percebemos que esse pessoal da Cinquentinha, Plaquinha e Mariano, são todos, mas muitos parece que estão circulando e não tem muito conhecimento, passa cada susto na gente. Às vezes não sabe o lado certo fazer uma ultrapassagem, chega num cruzamento, não sabe como é que ele faz, na rotatória, qual que é o momento que ele vai, qual que ele não vai. Olha para uma plaquinha, às vezes de uma parada obrigatória, não sabe o que é isso. Olha para uma faixinha lá no meio da rua, olha para aquela faixinha, ora está branca, ora está amarelo, ora está tracejado, ora está contínuo, está emendado. O que significa isso? Para que serve isso? Então todas essas informações básicas para que ele possa conduzir com segurança e realmente ter uma qualidade de vida, nós vamos estar passando lá. Uma linguagem simples, uma linguagem tranquila. Então vai ser duas turmas, nós vamos ter lá uma turma pela manhã, das 8 às 11, então 8 às 11 e outra turma das 13 às 17. Então às vezes a pessoa fica confusa, é o dia todo? Não, se você não pode à tarde, vai de manhã, não pode de manhã, vai à tarde. Então qual que é o objetivo? É isso, fazer com que você, que às vezes principalmente fala, ah eu tenho dificuldade de leitura, como é que eu faço? Como é que eu vou fazer o curso? Vá lá, nós vamos passar numa linguagem tranquila, inclusive explicando isso, o que é esse documento ACC, o que é categoriar, qual que é a diferença de um para outro, quais são os documentos necessários para que você tire essa documentação, como é que você vai fazer? Então tudo isso nós vamos estar esclarecendo lá numa linguagem simples, numa linguagem tranquila. Esse curso ele é gratuito, qualquer pessoa pode estar participando. Então o importante é isso, tem nenhum curso. Então o que você tem que fazer? Só chega lá, já chegou, já pode entrar lá, sentar e esperar para que nós realmente possamos dar um recado para você. E o mais importante é isso, nós temos que entender que para conduzir sua cinquentinha, o seu ciclomotor ou veículo de duas rodas, você tem que ter o conhecimento básico, senão você vai provocar um acidente, vai se envolver num acidente, pode até perder a vida ou depois ter que pagar para alguém que você machucou. Então é importante que você vá até lá, melhore seu conhecimento, não tem custo algum. E também qualquer pessoa que esteja aí tirando carteira ou que queira tirar carteira para veículo de duas rodas, vá lá. É tipo um aulão, você não vai ter custo nenhum, tranquilo, de uma linguagem simples e melhorando seus conhecimentos. E ao final do curso também terá a emissão de um certificado. Importante, então pedimos a colaboração principalmente das pessoas onde trabalham os condutores ciclomotores, às vezes as lojas, os comércios, libérios, e nós vamos estar dando um certificado para comprovar que ele estava lá participando de um curso, melhorando seus conhecimentos e com isso todos nós vamos sair ganhando. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Tá aí um recadinho para todos os condutores de ciclomotores. Lembrando que será realizado esse aulão no Centro de Cultura e Eventos e como o superintendente falou, em dois períodos. O primeiro começa às 8 horas da manhã e o segundo período, no período da tarde, a partir das 13 horas. Então todos que dirigem os ciclomotores estão convidados a participar.